O aumento no preço do metro quadrado dos terrenos somado ao encarecimento dos materiais de construção fizeram surgir novas alternativas para o segmento da construção civil que prometem menos gastos e menos tempo para o término das obras. O Guilherme é construtor há quatro anos e desde a pandemia tem percebido que o valor dos materiais de construção e da mão de obra vem aumentando. Após a pandemia, acredito eu que pelas pessoas trabalharem mais em home office, ter mais tempo em casa, não poder sair de final de semana, houve a necessidade de ter uma área de lazer, os filhos em casa, a família toda reunida. Então o que o pessoal quis? Ter uma casa maior ou ir para um condomínio, sair de um apartamento. Então houve o aumento da procura por compra de imóveis pela construção. Então isso faz com que o preço aumente e também as fábricas fechadas, houve a falta de material. A gente teve uma grande dificuldade, o preço de um saco de cimento custava R$ 18,00, foi até R$ 45,00. O concreto custava R$ 200,00, foi R$ 450,00 ao metro cúbico. Neste ano, ele construiu menos casas do que no ano passado e tem encontrado dificuldades para conseguir mão de obra qualificada. Há uma dificuldade quando se encontra, para você ter um agendamento com o pessoal, é coisa de um mês, um mês e meio, até ter o primeiro serviço à disposição. Então a gente trabalha procurando, como posso dizer, valorizando o profissional para ele não sair da empresa e dando oportunidade para quem quer crescer no mercado, quem participa de um treinamento, quem participa de palestras. Hoje as empresas fornecem isso para os nossos colaboradores, as empresas de pintura, as empresas de porcelanato, elas oferecem curso de assentamento, curso de pintura. Nos últimos 12 meses, o preço do metro quadrado registrou aumento de 23%, colocando o Rio Preto como a segunda cidade do estado que mais acumulou valorização. A pesquisa foi feita pela AbraInc, que registrou um aumento de 14,4% no número de imóveis comercializados. Apesar da alta nos preços, o mercado da construção civil está em alta. Para conseguir atender os clientes com mais rapidez, esse empresário decidiu investir em tecnologia. No lugar de tijolos e cimento, aço, madeira, entre outros materiais. Com a técnica, é possível construir uma casa em poucos dias. Dentro da industrialização, nós temos capacidade de prever custo, prazo e qualidade. Porque nós trabalhamos em um ambiente controlado, onde a gente controla a qualidade e o prazo. Nós não ficamos no sol, sujeito a intempéries, chuva, sol, essas coisas todas. Então, nós temos condições de padronizar, em primeiro lugar, ter uma padronização de acabamento e de qualidade. Segundo, você tem uma garantia de preço, porque os materiais são adquiridos de indústrias também. E a qualidade, você tem um ambiente controlado. Além do que, você tem uma garantia de indústrias por trás. Uma solução que, segundo o empresário, deve resolver a questão de mão de obra e ainda baratear o custo das futuras construções. Para você ter uma ideia, a gente não chega nem a depositar a casa no terreno. Do mesmo jeito que ela já sai do caminhão, ela já é montada. Então, quando eu acabei de descarregar o caminhão, a casa está montada, está pronta. Então, essa é a grande diferença. É um equívoco muito grande achar que o processo nosso é mais caro ou é muito mais barato. Não é. O processo é melhor que o convencional e ele é muito competitivo. E casas acima de 70, 80 metros quadrados, ele, além de ser muito competitivo, tem melhor qualidade, tem melhor desempenho térmico, acústico. E você não tem aquele negócio de construir para depois quebrar, para botar hidráulico, botar elétrico. Não, já vai tudo pronto.